Lucas Prato, selfie com ele. A esperança de gols do Atlético no Rio Grande do Sul é o Lucas Prato, Léo. E aí o Guilherme? E o Guilherme, que foi muito elogiado pelo Prato na coletiva ontem, foi elogiado pelo Vitor, é uma das esperanças não só do Levi, mas tem a confiança de todo o grupo do Atlético pela inteligência do jogador. E a lente do Zé Geraldo não perdeu um lance, olha só. O Guilherme tá caminhando ali, tá tranquilo, sem a blanca de... Zé Geraldo é o cara nas imagens. Olha só, vamos ver, Guilherme vai falar alguma coisa. Ele tá assustado, Léo! Vamos lá, vamos lá. Isso vamos lá é o quê, Fael? É confiança do Guilherme que sabe que vai entrar no finalzinho. E como eu falei no Autorais Sport semana passada, isso tá com o cheiro desses roteiros do Atlético que viram e entram pra história. O Guilherme voltando. Eu tô apostando em gol do Dátoli e do Carlos, porque é sempre um roteiro improvável. E olha, eu vou aproveitar que essa câmera tá em mim aqui e agradecer a torcida de Vigalo, que me deu essa camisa lá no Allianz Parque. Em São Paulo, no fim de semana, abraço pra Vigalo. Então, Guilherme, selfie com ele, amanhã a esperança aí de... A torcida do Inter tá preocupada com o Guilherme entrar no segundo tempo, que sabe que tem um diferencial no passe, que a bola dele é diferente. Ah, pena que eu não venho amanhã no programa. Não, Toledo, desde que rola amanhã. Nesse ano. Nesse ano. Nesse ano. Nesse ano. Nesse ano. É que o jogo é amanhã à noite. É só na quinta agora. Na quinta? É. Que vai ter uma... Nossa, ele vem quinta também. O senhor não vem quinta também, não? Não. A sua vida tá boa demais. Não, basta uma conversação, você vai ver a semana de semana. Estamos esperando. Toledo, você tá gravando a versão de Cipó. É, entendeu? Aqui, já tivemos notícias daquele ali. Eu falei, uma semana, senhoras e senhores. Não, duas. Daquele ali, senhoras e senhores. Aquele ali, o saci. Daquele ali, senhoras e senhores. Saci. Vamos dizer, mãe, essa aí é sua avó. O senhor tá gravando, minha...